E agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual a criança que não gosta de ganhar um brinquedo, hein? Essa semana em Presidente Prudente, o Fundo Social, em parceria com algumas empresas, entre elas o SBT Interior, está distribuindo bolas para as crianças da Rede Municipal de Ensino. Veja só. A primeira entrega foi na escola municipal Aziz Felipe, na zona leste da cidade. As crianças aguardavam ansiosas o presente. A primeira dama e presidente do Fundo Social, Lisiane Bugalho, e os parceiros participaram da ação que entregou mais de 90 bolas. Durante toda essa semana, mais de 18 mil serão distribuídas para todas as crianças do berçário até o quinto ano do Ensino Fundamental do município. Tudo para fazer a alegria da criançada nesta semana. E a programação da Semana da Criança terá seu ponto alto no feriado de quinta-feira com o tradicional Brinca Prudente, realizado no Parque do Povo. Das nove da manhã ao meio-dia, as crianças irão ganhar uma manhã com várias brincadeiras e apresentações artísticas. E aí